Música Presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense, Ivo de Jesus Siqueira, Hato Lihirakne, bem-hira, participa na atividade cooperativa Kudatohu, no Mós-Ramos Batardut, o Rectares Hat. Atividade ne, membro da Organização Popular Trabalhador Timorense, Hato Atividade ne, o Insau Bele Produz Rasek Aiham Batempunaro. E tem a economia, tem a independência econômica, também tem parasita demais, tabela demais, a raiva, 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 tem que, mas o Sirel, também é, uma caminha e brigada concentrada dos trabalhadores, e a aldeia, xadauro, sucumaldemo, posto administrativo, teleoma, município, como vai limer, iniciativa Rase, organizamá-lo, alunatárga, alutós, inclui aqui a canela, oi, a minha moça batardou, no Kudatohu, Kudatohu, alutó, alutó, também é, mas o Míder tem que, o Raeliur, mas o Míder nem, produz o Cito, também é, alerta para o Estado, alerta para o governo, veterano Sire, no componente, eu dei, banate, tu ir, ba, anessa, toru, nebê, mini brigada concentrada, Kudatohu, rai, 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 sué, e da ne, no ne, batimaru, anototo, no povo, mover, e tomar, abandona, sirena, natar, fatim, abandona, sirena, toos, fatim, abandona, sirena, fatim, aqui, aqui, babo, o tona, e a sirena, tem, tem, dê, cleo, bamo, mas fale, minhamores fatim, para mim, tem, liman, tem, tamanata, tem, tamatós, inclui, aqui, a canima, para, itabela, core, dependência, econômica, barra, rai, 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 bocor, rai, bocura, abandona, e a, território, nacional, bê, suli, na, facar, tamatós, tassifeto, tassimane, bê, passear, bê, bá, dê, bê, gratu, tassimane, mê, bê, talakoy, utiliza, arra, bocura, sirane, macate, e tamala, no, ne, alerta, bê, estado, no, goberno, da, da, do, veterano, siria, organiza, e, tenia, pobo, e, li, e, suco, na, aldeia, o, to, banate, tu, nesta, mini, brigada, concentrada dos trabalhadores e a território nacional, halonanatar, halotós, inclui aqui a Canemal. Representante administrador posto administrativo Tilomar, Humberto Toubo, considera a atividade na IDIAC ou de forma motivação para o povo a agricultura. local, ame apoiai na fatin, ame apoiai na fatin, programa nebemag, ita, bo, ciralori, ma, genen, ame apoiai na fatin, ame apoiai na fatin, ba, ita, bo, cirna, serviço, ah, hanesanu, ah, cooperativo, hakiak karau, hakiak mano, hakiak fahi, era importante tebes, ba, ame apoiai, ah, mos, eh, bele, halo, ah, grupo balo, bele halo proposta, ame vele apoio, ame vele apoio, oinsa, atolalao, sistema halunza, oinsa, maitana, ame vele apoio, ita, bo, cira, lao, hori, haruka proposta, baleta, oinsa, vele, apoio, ita, bo, cira. Antes, membro organização popular, trabalhador timorense, halaona, atividade cooperativa, hanesan, kuda, batar, hare, foremungu, aifarina. Além de ne, halomoz, atividade, colhe, tahare, batar, foremungu, hakiak, bibi, mano, no ikan, iha município, siracelo, equipa, cobertura, e gm. Amém. Amém.